E aí, suavão? Beleza? Bem, vou falar um pouquinho de cartão de memória e um cuidado que vocês têm que ter, beleza? Cartão de memória, se você não sabe, é esse trequinho que você coloca na sua câmera ou esse trequinho que você coloca na sua câmera para gravar as suas fotos e depois descarregar no seu computador, fechou? Então, é... Bem, ontem trabalhando no estúdio, uma das modelas levou um cartão de memória desse da SanDisk de 128GB e ela falou que não estava lendo no iPhone dela, que ela coloca aqui no adaptador. Estava lá o trabalho, 26 looks que ela fez de moda lá, não funcionava. Aí você colocava no computador e pedia para formatar. Eu liguei na minha Canon e liguei na minha Panasonic e pedia a mesma coisa, cartão com erro. Se você deseja formatar o cartão, esse é um problema que muita galera tem aí, mas não repara. Eu estou usando agora a minha Lumix G9, que tem duas entradas de cartão. Estou utilizando dois SanDisk X1 Pro de 64GB, tá? E eu faço o quê? Eu estou deixando em vídeo, eu deixo a minha câmera para gravar nos dois cartões de forma idêntica. Ou seja, se um cartão deu pau, o outro cartão ainda tem os vídeos. Então a minha perda, a chance de perda é quase nula. Mas se eu tiver apenas com um cartão, fez todo o trabalho e quando eu for descarregar no computador e ele não lê, eu tomei no rabo. Imagina se você cobre um trampo aí de vídeo, de fotografia, você cobrou mais de mil reais. E aí o cliente te pede o trabalho e você não tem mais ele. Porque qual que é a sua cara? Então vamos lá, cuidado com essas coisas, tá? Primeira coisa que eu vou te falar, galera, é o seguinte. Preste atenção quando você for comprar os cartões. Seja da SIG, oh, SIG, meu caralho. Da Kingston, da Lexar, tem uma porrada de fabricantes da própria Sony, tem também da SanDisk, que eu estou usando aqui, inclusive. Que é a questão das numerações. Eu vou deixar uma foto aproximada aqui, que é ok. Quando você vê que seu cartão tem o 3 dentro de uma caixinha, de 3 para cima, ok. Se você veio com o V30, você tem que comprar no mínimo o V30, tá? De V30 para cima. Principalmente quando você quer um fotógrafo híbrido, que faz foto e vídeo. E se você tem câmera 4K, principalmente, tá? Mesmo se você vê no anúncio que está escrito lá, que faz 4K, manda o anúncio tomar no cu. É de V30 para cima. Esquece o resto, tá? E se você vai ver que pode ter, assim, no caso dessa disca aqui, 90 MB barra S, que é o tempo de leitura e gravação. O máximo. Não é que sempre ele vai gravar nessa velocidade, mas é o máximo que ele vai atingir, tá bom? E por que que eu estou te falando desses negócios? Eu nem vou entrar no classe 10, que classe 10 já é básico. Se você compra menos de classe 10, te dou um tapa na sua cara. Fechou? No caso do Alexa, você vai ver que está escrito assim, 800X, 1000X, 1300X e assim por diante. Tem a porrada de X. E 120 MB por segundo de velocidade. No caso desse meu do Alexa, ele é classe 1, ou classe 10. Tem o Uzinho lá, 1, né? E V10. Esse serve para vir de 4K nem foderam. Eu não arriscaria nunca. Na verdade, eu já coloquei na minha Lumix, ele filma um minuto e a câmera trava a causa do cartão, tá? Então assim, eu tenho dois cartões aqui, nessas especificações. E eu tenho aqui um da Sony Compact Flash, que é para que se você tem 5D, Mac 3, Nikon D700, por aí, use esses cartões aqui. Então, quanto mais X você tem, melhor o cartão, tá? Atente nesses números, quando você for comprar um cartão, tá? Principalmente porque se você for comprar no Mercado Livre, tem muito cartão falsificado. Aí é ótimo, né? Mas, vou considerar que você vai numa loja oficial, tá? Você vai comprar cartão de memória. Então, você vai ter, por exemplo, a OptiSom. Você tem esses dois tipos de cartão vendendo. Esse é muito caro e esse não é tão caro, é baratinho. E aí, vamos lá. Se você é apenas fotógrafo, apenas fotógrafo, O que é que eu recomendo para você? Nunca compre cartão acima de 128GB, tá bom? Vou fazer o dia inteiro de jogo. É melhor você comprar os 5 cartões de 32GB, do que você comprar um cartão de 256GB. Você já foi entrando nos porquês. Se você faz vídeo, o mínimo que você vai comprar é de 32GB, só que eu recomendo você comprar de 64GB. 128GB também. Mas, eu não compraria de 256GB para cima. Não sei se você vai usar câmera de cinema, tipo Blackmagic, essas paradas. E você vai fazer filmes inteiros, né? Curtametragem, essas coisas em 4K. Em RAW, né? 4K vídeo, 4K RAW, ProRes, essas coisas. Aí você vai ter que comprar cartão muito grande. E aí, vou entrar nos meus porquês que eu recomendo desse jeito. Eu, particularmente, eu uso sempre cartão de 64GB e esses de 32GB aqui. Quando eu vou fazer vídeo, eu uso dois de 64GB na câmera e depois eu troco por mais dois de 64GB. Enquanto os outros estão descarregando. E é o seguinte, galera. Antigamente, eu sempre comprava cartão grande. Até quando meu cartão deu pau e eu perdi todo o meu trabalho. E o fotógrafo das antigas, da Internautis, falou, Cara, eu utilizo sempre de 16GB, na época o máximo era de 64GB. Tava começando a lançar os cartões novos. E eu perguntei pra quê? Porque ele fica andando com tanto de cartão. Ele falava, este é um cartão, eu já troco, coloco outro e, se o cartão der pau, eu não perdi 100% do meu trabalho. Eu falei, nossa, que legal, cara. Nunca tinha pensado desse jeito. E quem faz fotojornalismo, principalmente quando tá quebra-pau com a polícia, eu fazia muito isso antes, que é o quê? Porque, se você grava a polícia fazendo merda, você já troca de cartão e esconde outro na cueca. Porque se o policial te pegar, você vai levar a porrada até umas horas. Porque ele vai querer ver o material, porque ele tá fazendo merda. Se você pegou o bandido, bem, você não precisa trocar cartão que ele vai te dar um tiro na sua cara, né? Mas você entendeu o macete da coisa, né? Então você vai fazer dessa forma. Mas aí você fala, pô, Fabrício, eu não gosto de ficar andando com muitos cartões, etc, etc, etc. Tá, então faz o seguinte, cara. Toda vez que você for tirar o cartão da sua câmera, nunca faça... Eu vou fazer aqui, mas nunca faça desse jeito. Você vai lá, põe o cartão meio torto aqui, e já sai disparando, aí quando você vai retirar, aí você vê que ele não sai, você vê que dá uma forçadinha pra ele sair. Nunca faça isso, porque isso aqui vai estar acabando com os conectores do seu cartão de memória. E o seu leitor do computador, a mesma coisa. E sabe aquela galera que não aperta no menu pra remover o cartão e só retira? Vai se negar isso aqui também, tá? As câmeras, por exemplo, da Canon, toda vez que você tá com ela ligada, e você... Se você tá com a câmera ligada... Se você tá com a câmera ligada aqui e você puxou, ela desliga automaticamente. É um sistema de segurança dela, pra não deixar você queimar seu cartão, tá? A Panasonic, a Blackmagic, por exemplo, e algumas Sonys, um número todo específico, elas não. A minha Panasonic aqui, se eu abrir o slot de cartão, ela vai continuar ligada do mesmo jeito. E detalhe, eu posso... Eu tenho dois cartões, eu posso retirar um, que ela vai continuar gravando, tirando foto normal, sem problema nenhum. Mas, é claro, a Panasonic, ela é muito focada pra essa galera que faz vídeo. Então, ela já tem um sistema feito pra quê? Ela entende que você já abriu o slot, e quando você já deu um, ela corta a energia de um cartão em específico. Automaticamente, sem você precisar de fazer nada, pra não dar problema no seu cartão, tá? Só que tem uma galera que é muito ignorante, velho. Tira esses cartões de memória, e esses cartões SD, você joga no chão, é uma merda isso aqui. Isso aqui estraga muito fácil. Diferente desses cartões compact flash, e dos cartões novos aí, os tipo, os Type-C e Type-B, que são grossos, igual esse daqui, só que mais finos, né? É... Robustos, vamos dizer assim. Igual esses daqui, e é mais difícil de quebrar. Então, você tem que ter isso em mente. E aí, voltando, por que que eu falei assim? Ah, se você vai comprar um cartão de muito, muito expansão, 256 GB, e assim por diante, eu recomendo, quando você já tiver, a partir de seis meses de uso desse cartão, prestar muita atenção nesse seu cartão. E se no primeiro momento, que você inserir o cartão na sua câmera, e ele deu a mensagem assim, é... cartão não lida, insira o cartão novamente, aí você tira, você vem aqui, coloca o isopropílico, Dá uma limpadinha, e coloca de novo, e a câmera leu corretamente, você já fica atento. Se na segunda vez que isso acontecer, já compra o cartão novo. Porque a chance desse cartão, dar pau, que o senhor trabalha lá dentro, eu te garanto que é de 70%, que é igual o que aconteceu com o cartão de 128 GB ontem. Tô falando ontem, mas hoje é dia 21, tá galera? Foi no dia 20. Ela perdeu o trabalho, então ela vai ter que ligar pra quatro clientes, pra falar que ela vai ter que refazer todo o trabalho de moda dela, por causa que um cartão deu pau. E o detalhe, a fotógrafa que fez os trabalhos com ela, já sabia que o cartão ficava dando esses erros, né? Aí, desculpa, se você já sabe que tá dando uns erros, você é fila da puta, né? vai fazer o trabalho pago, manda com o cartão que tá dando um erro, ela tá maluco, velho. Compre esses cartões baratinhos aqui, velho. Paguei, ó, comprei dois desses daqui, dois da opção. Paguei, 60 contas em cada um, paguei 120 reais em dois cartões. É o melhor cartão do mundo? Não. Mas com a fotografia funciona, gente. Fotografia, cartão de memória rápida, é bom pra quem faz esporte, que você tá disparando, metralhando, destruindo lá, 10 fotos por segundo, 20 fotos por segundo, que quanto mais rápido o cartão é, menos rápido é o buffer da sua câmera. Então, se você der uma rajada de 20, e o cartão rápido, então ele vai dar lá um lag de alguns milésimos de segundos, e você já pode dar uma outra rajada. Se você tem o cartão lento, se você der uma rajada de 20, a câmera te segura por um ou dois segundos pra você voltar a dar rajada. Essa que é a diferença dos cartões lento e dos rápidos, né? É pra quem realmente tem necessidade disso. Isso que eu tô falando pra fotógrafa. Quando é vídeo, você tem que ter cartão rápido mesmo. Porque se você pegar lento, a câmera nem vai conseguir gravar vídeo. Vai ser bem direto contigo, tá? É assim que você tem que fazer. Cuidado com esses cartões. Tenha cuidado quando você vai retirar, quando você vai guardar o cartão. Eu mesmo, ó, uso um porta-cartão, cara. Ele é todo emborrachado ainda. Se eu jogasse aqui dentro do vaso sanitário, não vai entrar água aqui dentro. Eu antigamente não prestava atenção nessas coisas, não. Só aprendi quando eu tomei no cu. E eu tive prejuízo de 1.000 reais porque eu tive que refazer o trabalho todo de graça pra pessoa porque eu fui ingênuo, tá? Fui burro pra caralho mesmo. É a minha experiência que eu tô passando pra vocês. Se você vai seguir eu não, foda-se. Mas essa é a minha dica de hoje de cartão de memória, tá bom? É nóis! Beijo, abraços e cuspida das contas aqui pra vocês.